É a primeira vez que eu falo de uma empresa vegana aqui, né? Pra mostrar os produtos pra vocês e que quase não cabe aqui na minha mesa. E se você quer saber, não tem todos os produtos que a Goxin tem disponível em seu catálogo. A Goxin é uma empresa fundada por taiwaneses, mas a fábrica é aqui no Brasil, no interior de São Paulo. E eles têm nada menos que 29 itens à disposição. E desde 2021, a Goxin é inteiramente vegana. Eu já queria dar de cara essa notícia maravilhosa aqui. Porque você que é vegano há mais tempo, você com certeza já conhece a Goxin há um tempão. Porque a empresa nasceu em 2009 com o intuito de ser uma opção às carnes animais. E de fato, de lá pra cá, ela conquistou a galera que é vegetariana, vegana, os restaurantes também, com diversas opções. Só que até 2021, de 2021 pra trás, algumas opções ali ainda tinham alguma coisa animal, como uma clara de ovo ou algo do tipo. Mas desde o ano passado, 2021, a Goxin é uma empresa inteiramente vegana. E essa é a grande notícia deste vídeo. Então se você achar no supermercado qualquer produto da Goxin, seja esse daqui ou qualquer outro, ele vai ser vegano. E por falar em encontrar na sua cidade, se por acaso você nunca ouviu falar, sei lá, que eu acho difícil, né? Se você é vegetariano ou vegano, nunca ter ouvido falar da Goxin, acho difícil. Mas se você nunca ouviu falar, ou se você não encontra com facilidade na sua cidade, na sua região, eu peço que você deixe aqui nos comentários a sua cidade, né? Barra o seu estado, pra que a empresa olhe aqui nos comentários e veja onde que eles podem atuar pra que esses produtos cheguem até você, tá? Eles pediram pra eu dizer isso aqui, então assim, eles vão estar de olho mesmo. É a sua chance agora de falar, traz pra minha cidade que eu quero isso aqui. A Goxin sempre foi conhecida pelos embutidos, então eles investem muito em salsicha, em linguiça, em fatiados também. E eu já vou começar mostrando por esses produtos, apesar que tem outra linha também, que eu vou mostrar, que é de prato pronto, né? Que eu não sei se você já conhecia. Mas as salsichas e linguiças, elas são conhecidas já há bastante tempo. Por exemplo, tem a salsicha de soja, tem a linguiça, mas tem assim, linguiça de soja, tem também linguiça calabresa de soja, né? Que é um pouquinho apimentada. A salsicha também tem a salsicha comum, tem a salsicha hot dog, né? Que ela é mais especial, assim, pra você fazer um cachorro quente. E ainda nos embutidos tem a linguiça toscana, olha só que bonitinha. É uma linguiça pequenininha, assim, ó. Mas bem graudinha, assim, pra você fazer um churrasco, por exemplo, ou colocar no espeto, fica muito bom. E na linha de fatiados, né? Que é uma praticidade você ter isso aqui em casa, ó. Tem o peito de peru de soja, tem também o presunto de soja fatiado. E tem esse daqui que eu já deixei aberto, que é a mortadela de soja também, tá? A empresa é especializada em embutidos à base de soja. Dá uma olhada nessa mortadela fatiada, espero que dê pra ver bem aí, ó. Olha só a maciez que vai chegar aí na sua casa. Esse aqui eu vou até experimentar, ó. Hum, é uma delícia. Isso aqui num sanduíche e tal, de mortadela, se você tem saudade de comer esse tipo de alimento, esse daqui é o produto. Eu fiz uma feijoada em casa outro dia, com essa linguiça aqui, ó. A linguiça calabresa da Goshin, dá uma olhada nela aqui, ó. Cara, ficou excelente, assim. Isso aqui pra fazer uma feijoada sempre foi, né? Sempre foi referência de embutido vegano e tal. Mas tem outras novas, tipo a Toscana eu não conhecia. Mesmo essa calabresa também eu não conhecia. Cara, eles têm uma variedade grande agora, como eu disse, são 29 itens. Então dá pra você fazer uma feijoada só com itens da Goshin, se você quiser. Mas se você não quiser preparar efetivamente, eles têm também as opções de pratos prontos, ó. Inclusive a feijoada já tem aqui prontinha, pra você apenas esquentar. Ó, na embalagem já diz aqui, ó. Até no micro-ondas dá pra você fazer, ó. Em 7 minutos você tem uma feijoada aí pra servir praticamente duas pessoas. Se tiver um acompanhamento e tal, tranquilamente. Pensando bem, acho que mais de duas pessoas e 450 gramas de feijoada, eu acho que dá pra servir umas três pessoas aí se não tiver com tanta fome. E agora eu vou mostrar então, né, já que eu comecei, os pratos prontos. Olha só, lasanha também. Olha, você que tem esse sonho de ter uma lasanha no seu congelador, pra hora que você não quiser cozinhar, você vai lá e coloca no micro-ondas. Ó, essa daqui, por exemplo. Ela fica pronta em 10 minutos, você já tem uma lasanha. Eles têm também steak de soja. Olha aqui, já vem empanadinho. Se você gosta de kibe, tem kibe também. Tem kibe de soja aqui. Tem esse daqui que eu achei sensacional. Camarão de soja, ó. Já vem a porçãozinha pra você servir com limão aí pros seus convidados, né? Vem prontinho assim, ó. Este daqui, ele não pode ser feito no micro-ondas, tá? Acho que, né, é melhor você fazer frito. Vai grelhando ali dos dois lados. Ou dá pra fazer grelhado ou assado também. Essa é a indicação da embalagem, tá? Tem hambúrguer também, né? Claro, como que poderia faltar o hambúrguer de soja clássico também. Esse que caiu aqui é o pão de queijo. Este daqui é novidade também da Goshen. Eu experimentei numa feira grande que teve em São Paulo outro dia. E, cara, é maravilhoso. Já vem as bolinhas, tudo pronto já. Só você tirar do congelador e colocar na sua fritadeira a ar aí, né? Que você sabe o nome. Ou no forno também, que você vai ter um pão de queijo macio e extremamente saboroso. Pra você comer com café, assim, é perfeito. Então você vê que a Goshen tem itens pra café da manhã, como pão de queijo, por exemplo. É, como esses fatiados aqui. E tem muitos itens também pra você preparar pratos especiais, como linguiças e salsichas. E tem outros itens também. Eles têm tofu imperial, que é um tofu que já vem saborizado, assim, que é bem gostosinho. Que você pode picar em cubos também e também colocar na feijoada, que vai ficar uma delícia. Tem almôndega também. Até esqueci de mostrar aqui, ó. Dá uma olhada na caixinha da almôndega. Que você pode fazer na panela ou no forno também. Enfim, cara, é uma linha bem grande. É uma empresa bem conhecida. Eu me tornei vegano entre 2006 e 2007. E a empresa nasceu em 2009. Então eu conheço a Goshen desde que eu tinha, sei lá, dois anos de veganismo. Então é bastante tempo que eu já confio na marca, já conheço. E felizmente agora a gente tá estreitando laços aqui. E a informação principal deste vídeo é mostrar a linha grande que eles têm. E tem mais itens do que esses aqui. Mas é também falar que a empresa é vegana. Então, produto Goshen, achou produto Goshen? É vegano. Então pode pegar e colocar no carrinho. E se você não encontra na sua cidade, vou falar mais uma vez. Coloque a sua cidade e estado aí nos comentários. Que eles vão ajudar você a ter esses produtos aí perto da sua casa. E vou deixar aqui na descrição também o site da Goshen para você ver todos os produtos. E também o Instagram para você acompanhar as novidades. E nesses dois links também você pode achar lá onde encontrar esses produtos. E já analisar lá se tem algum ponto perto da sua casa. Eu acredito que tenha, porque eu moro no interiorzão de São Paulo. E aqui tem ponto mais ou menos perto da minha casa. Então se você mora principalmente num grande centro, em qualquer lugar do Brasil, com certeza tem esses produtos aí. E a Goshen está ampliando a fábrica também, tá? Isso é assunto talvez para outro vídeo. Mas eles estão fazendo uma fábrica três vezes maior do que a que ele já tem. Então assim, a empresa está muito bem. Está vendendo muito bem. Porque os produtos são bons mesmo. E são acessíveis também. Então é isso. Se você gostou, por favor, deixe o seu like. Curta o vídeo. Inscreva-se aqui no canal também. E em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau. E eu vou comer mais um pouquinho aqui. Tchau.